E aí, pessoal, tô aqui de volta com mais um Life Stranger, Life Strange. Eu não postei todos os dias como planejado nos últimos dias, porque eu esqueci de gravar. Daí, também tava fazendo muita coisa, acabei esquecendo. Mas agora eu vou gravar todo o resto, se possível. Então, terá todos os dias, no meio-dia. Ah, então, ele voltou. O último vídeo já tava no quarto da Rachel. Nem sei se eu tinha feito alguma coisa lá. Eu esqueci onde era o quarto da Rachel, faz muito tempo que eu não jogo. Não, Rachel não, da Victoria, boa. Esse aqui, tá aberto, né, do quarto. Deixa eu ver o que tá escrito aqui, eu não tinha olhado, eu acho. O quê? Seja... Ah, tem uma frase do Gantt. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Não, pera, alguma coisa assim que tá escrita ali. Ah, eu queria ver. É, eu acho que seja a mudança que você deseja ver. É, tava isso que tava escrito. Tá escrito Gantt. Ah, eu tinha mexido nas fotos, eu vou balançar de novo. Isso aqui eu tinha mexido. Nossa, Max, muito criativa. Tá esquecido. Ó, eu acho que eu tinha olhado isso aqui. Deixa eu ver esse documento aqui. Ah, ela foi rejeitada. Então, pera. Vamos aqui nas roupas. Sapatos. Eu vi a TV, vi esse troço ali. Eu vi o journal. Não vou olhar de novo não, porque eu acho que só dava pra ler, não tinha muito o que fazer. Ela tem um monte de coisa do Jefferson. Eu não sei o que que eu faço aqui. Vamos ver os adesivos. Nossa, olha. Acho que é no laptop. Eu no tablet. Vamos ver o tablet. Deixa eu usar. Ok. Não, tudo bem. Ela tá comprando uma impressora. Mano, ela só fica comprando coisa, né? Todas as coisas dela tá aberta. Em alguma lojinha comprando alguma coisa. Ou pra olhar o preço das coisas, né? Consumista. Tá. Então vamos aqui no laptop. Usar. Qual? Ah, então tá bom. Ah, achou já o que precisava. Ó, vadia batida. Vitória Chase para Taylor Kristen. Taylor. É tão triste informar que acabei com a Juliet e a Dana agora mesmo. Tudo que tive que fazer foi falar pra Juliet que viu... Nossa, então ela não é tão legal quanto eu pensei. Ela parecia legal. Tudo que tive que fazer... Eu não tava acreditando que ela tinha feito isso de propósito. Tudo que eu tive que fazer foi falar pra Juliet que viu mensagem de sacanagem da Dana no telefone do Zach. A idiota acreditou em mim e acho que terá uma briga no dormitório em breve. A Juliet merece... A Juliet é ótima. Juliet merece isso pra tirar a atenção do Zach de mim. Por tirar a atenção do Zach de mim. Quanto a Dana, quem se importa? Que mensagem de sacanagem da Dana? É, tá bom. Prepare a pipoca. Mas ela nem namora o Zach porque ela quer... Ah, e ela tem uma impressora. Ótimo, perfeito. Vamos imprimir na impressora dela. Mano, ela deixa a porta aberta com o e-mail ligado, o computador ligado. Não tem senha nenhuma. Pega esse negócio. O quarto dela é isso aí mesmo, né? É só uma invasão de privacidade fácil. O que qualquer um pode fazer. Ela é daquele tipo assim, eu boto medo demais, ninguém vai sair de alternativa de entrar no meu quarto, mexendo as minhas coisas. Olha que easy, Juliet. Você ficou aí, tem uma tonta. É, eles falam como se lavar a roupa fosse muito difícil, né? No dormitório, você só bota na máquina de lavar. Depois na sacadora. É aqui dentro? Ah, tá com a Dana, né? Deixa eu falar com ela. Pra que ficar querendo daqui? Tá vendo, é por isso que ela deixa a porta aberta. Como assim? Qual o problema de ter uma pasta com o nome dela? O que que tinha na pasta? Dá pra ouvir o que que tinha na pasta? Tu vai ver, tem várias fotos, né, dela. Uma stalker. O que que tá escrito? Não sei o que eu vi. Ah, o Clube Vortex. Dana, eu sou péssima em escrever, mas achei que deveria falar isso pra você não me odiar pra sempre. Sei que ajo como um idiota perto dos outros, mas eu não precisava ser assim perto de você. Não sou o homem que você merece e você viu como eu amarelei. Amarelo sobre o que, meu Deus. E o bom é que a Max pode mexer em tudo, né? O pessoal tá aí. Nem liga dela ler as cartas. Mas ela lê as cartas sem nem pegar, então... Nem dá pra perceber que ela ouviu. Ah, meu pendrive. Isso é o pendrive? Ah, isso não é o pendrive. Ok. Oxi. Não, deixa eu voltar. Calma, era um teste de gravidez? O que que era aquilo, mano? Não, vamos voltar. Então a gente pode ser encherida quando a gente volta no tempo. A não ser que a gente morra, né? Daí a gente não consegue voltar no tempo, mas aí ferrou. Então, seja encherida... Assim, né? Nível casual. Centro para a Saúde da Mulher Fugida... É... Acho que ela tá grávida, então. Ela tá grávida do louco! Ah, agora eu entendi que ele fugiu. Fugiu por causa disso. Eu já vi esse laptop. Um milion... É só isso? Um milion... É só isso? pegar o que é isso é isso é dela do nada baixou um senhor os anéis nela aqui eu não quero saber Então, beleza. Então ela tá grávida, né? Vamos conversar com ela. Talvez dê pra falar uma outra coisa agora. Houve um boate sobre você. Eu não sei se tá ficando baixo o som de novo. Eu não faço ideia. Eu não sei o que ela falou. Eu não prestei atenção. Ai, meu Deus. Ela matou a criança. Aquelas... Eu não sei. Não é da minha conta, mas eu acho que eu deveria continuar a conversa, né? Não, mas eu quero falar com ela. Calma aí. Eu acho que não terminamos essa conversa. Ixi, será que eu volto, então? Volta. Terminou bem a conversa, mas é que... Acho que eu vou terminar melhor. Pula. 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 Meu Deus, tem que pular tanto? Essa parte eu acho que foi ok. Boa. Tá. Tudo bem. É a mesma coisa. Deixa assim, então. Agora eu faço o que? Eu vou embora. E assim a gente termina o episódio de hoje, mas eu vou ler o negócio aqui. Espero eu. Não me importo de esperar pra sempre. Ai, imagina que você tá esperando um monte. Foi mal, mano. É que eu tive que andar o dormitório inteiro. Posso contar todos os carros. Quanto mais digito, mais demoro. Estou indo. Tchau. Fiquei seco. Então, beleza. Assim a gente finaliza esse episódio de hoje. O episódio de amanhã eu vou ler o... O diário, né, mano? Esqueci que eu tinha um diário pra ler. Então, até o próximo episódio.